Você já parou para pensar que talvez nós não vejamos o mundo como ele é, mas sim como nós somos? Uma pessoa olha para uma situação e vê o caos, e uma outra pessoa olha para a mesma situação e vê ali uma oportunidade de crescimento. Isso ocorre porque a maneira como nós observamos o mundo aqui fora é, na verdade, um reflexo daquilo que nós somos por dentro. Esse é o princípio do espelho. O nosso mundo exterior reflete o nosso mundo interior. A grande pergunta é qual a utilidade prática disso? Algumas vezes nos deparamos em situações em nossas vidas que são desagradáveis, desconfortáveis ou até irritantes. E aí a gente passa a reclamar de tudo. Passa a reclamar da vida, do trabalho, dos filhos, do chefe e de mil outras coisas mais. Nesses casos, uma maneira prática de você aplicar na sua vida o princípio do espelho é perguntar para si mesmo. Qual a minha parcela de culpa naquilo de que eu tanto me queixo? Eu sou o Charles, sócio-fundador da Oicos Consultoria. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com alguns dos seus amigos ou marque aqui alguém que você acha que vai gostar de assistir também. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.